Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor E não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo eu me despeço e vou Até encontrar um caminho, um lugar pro que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos que me sinta o sol Eu não espero que um revólver venha a explodir Na minha festa se anunciou Até a fé devagar Foge de estilo do azar que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo eu me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho, um lugar pro que eu sou Mas eu não quero mais dormir De olhos abertos e esquema do sol Eu não espero que um revólver venha a explodir Na minha festa se anunciou Até a fé devagar Foge de estilo do azar que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu vou cuidar 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 Obrigado.